Nós vemos aqui o princípio, o começo, a origem, que fala assim no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia, e havia a treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz e houve luz. Então, aqui se inicia tudo. Nós vemos que a Bíblia diz que o Senhor ordenou, o Senhor falou, Ele pronunciou. Não tem como as coisas se criarem sozinha, porque existe um Deus eterno desde sempre, desde eternamente, que sempre fez, criou, organizou, e está no controle de tudo. Deus não olha só para o Brasil, Deus olha para toda a terra, todo o universo, Ele olha para toda a humanidade, Ele olha para todo o conjunto de estrelas, Ele olha para todo o espaço, aonde tem algo se movendo ou acontecendo, Deus está regendo, permitindo e controlando tudo isso. Graças damos ao Senhor Jesus, porque Jesus não veio falar acerca das coisas visíveis, Jesus veio falar acerca dEle mesmo, da vida eterna. Então, Ele disse uma palavra, ou seja, várias palavras, o Novo Testamento é escrita no sangue de Jesus, o sangue de Jesus derramou o sangue dEle para que o Novo Testamento hoje estivesse escrito como palavra de Deus. Mas segundo o livro de João, 1 João, capítulo 5, versículo 20, nos revela que Ele é o começo, o começo, ou seja, o próprio Deus, o começo, o início de tudo. Então, no começo, Deus já estava lá. Nós vemos aqui que não tem como se iniciar sem luz. O começo se iniciou, começou pela luz. Deus disse, haja luz. Por que Deus disse, haja luz? Deus, porque não existia luz alguma abaixo de Deus. A Bíblia diz aqui, versículo 4, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Observe bem que Deus não disse, haja trevas. Por quê? Porque no verso 2, a Bíblia diz que a terra já estava, a terra já estava sem forma e vazia, e já havia trevas sobre a face do abismo, e Deus pairando sobre as trevas. Então, a noite já estava lá, a escuridade, as trevas, a massa densa, a escuridão densa. O que estava faltando ali, era somente a luz, que não tinha luz. E Deus criou a luz. Mas muito mais que isso. No momento que a luz é formada, criada, pelo poder da palavra de Deus, começa-se também a existir o dia. Ou seja, o dia só aparece por causa da luz. Porque Deus disse, haja luz e houve-se o dia. Então, o primeiro dia de todos os tempos, nunca existia dia dali para trás. Mas, dali em diante, começou a existir o dia, o primeiro dia. Nós vemos aqui que, daí então, começa-se a se dissirpar, a sair as trevas. As trevas já não têm mais lugar. Começa-se a formar algo, começa-se a criar algo. E a Bíblia diz, nesse capítulo, sobre a formação dos céus e a terra, que esse algo, a Bíblia diz que, Deus disse, no verso 6, haja um firmamento no meio das águas, e haja a separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das águas que estavam por cima do firmamento, e foi assim. Deus chamou o céu ao firmamento, e houve tarde e manhã. Houve tarde e houve manhã. O dia segundo. Então, após o primeiro dia, nós temos o segundo dia. E o mais interessante, que... Esse primeiro dia, que quando Deus diz, haja a luz. Vem aqui no verso 5, Deus chamou a luz, noite, a luz, dia. E a noite, as trevas, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Depois do primeiro dia, vem o segundo dia, formando o céu, formando o espaço. Ou seja, não o espaço, o espaço já estava lá. Essa que é a realidade. A Bíblia diz que, quando se fala sobre treva, abismo, é que o espaço, Deus estava já sobre o espaço. Então, Deus fez, agora, no espaço que já existia, abaixo de Deus. Deus criou, agora, a luz. Não só o dia, como também as estrelas, vai formar o sol. A Bíblia diz aqui, o decorrer de seis dias. Deus forma várias vertentes de luz. A luz independente do sol. A luz proveniente do trono de Deus. Deus pega um pouquinho da sua luz e cria dentro dos céus e da terra. Aqui é onde nós existimos. E também cria as estrelas. Um pouquinho da sua luz cria as galáxias, os universos. E os bilhões e bilhões de estrelas que existem. Nós vemos aqui que essas trevas que estavam no começo, elas existem até hoje. Elas estão aí. O que Deus fez foi somente criar. Somente não, né? Que coisas tremendas e maravilhosas. Poderosas. Infinitamente longe da nossa imaginação, da nossa capacidade de imaginar o que Deus criou. E tem em existência para aqueles, ainda coisas melhores, para aqueles que vivem obedecendo a sua lei, a sua palavra. E nós vemos aqui que eu acho interessante quando Deus fala do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia e ele sempre faz menção do primeiro dia no versículo 5 ele fala assim houve tarde e manhã o primeiro dia. Nós não vemos aqui nenhum dos dias ele falar houve dia e noite. Interessante, né? Não. Primeiro dia houve tarde e manhã. é o segundo dia tarde e manhã. Nós vemos aqui todos os dias você lê em todas as bíblias católica, protestante nós vemos essas passagens verdadeiras. agora eu chamo atenção para vocês a respeito do nosso Jesus nós vemos que a bíblia diz que o Senhor Jesus declarou glória a Deus aleluia dizendo que ele é a luz aonde está isso, irmão? Está no livro de João capítulo 8 versículo 12 o Senhor diz assim Eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida quem trouxe vida quem trouxe luz e vida foi o Senhor Jesus quem muda é fabrica faz formula acontece é o nosso Jesus nós vemos aqui também em 1 João capítulo 1 versículo 5 que ele diz assim e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas trevas nenhuma então Jesus falou assim que tudo que existe sem ele nada existiria porque foi feito tudo por essa luz essa luz ela nasce no primeiro dia ou seja antes do primeiro dia antes do primeiro dia quando só existia só trevas nasce a luz a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz que ele é desde a fundação do mundo antes que Abraão fosse eu sou disse Jesus os fariseus se admiraram dizendo tu não tem nem 50 anos já diz que conheceu Abraão então nós temos aqui que entender que Adão e Eva quando eles estão no Éden que significa paraíso de Deus Éden é um local que não teve movimentação não teve trabalho de mão humana tudo que regia fazia era Deus ou seja Adão e Eva eles viviam todos os dias não tinha noite todos os dias como você sabe isso? nós vemos que o Senhor Jesus ele fala bem claro que nós somos do dia e não da noite a noite ela veio para descansar nós podemos ver que o nosso Jesus chegava à noite ele se retirava ia orar ia buscar a Deus no monte no jardim das oliveiras nós temos aqui um entendimento que o nosso Jesus a Bíblia diz em 1 João capítulo 1 no princípio quer dizer no início no começo era o verbo palavra era o verbo aquilo que saiu da boca de Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no começo no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele por intermédio dele sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz a luz dos homens então está aí nós vemos quem é Jesus a luz dos homens a luz da vida nós vemos que todas as coisas foram feitas por essa luz poderosa que é a palavra de Deus como diz o livro de Apocalipse Jesus não é um anjo mas Jesus é a palavra de Deus vou para encerrar aqui tem um compromisso aqui Apocalipse capítulo 21 versículo 23 nós temos aqui a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade pois é a glória de Deus que a ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada então está aí Jesus ele mostrou isso quando ainda estava com o discípulo nós vemos isso em Mateus capítulo 17 verso 2 que a Bíblia diz que ele se transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz Mateus 17 verso 2 Jesus se mostrou se declarou ali se revelou ao discípulo que eu estava com ele mostrando que uma nova cidade uma nova Jerusalém que é essa Jerusalém de Apocalipse 21 verso 9 em diante essa nova cidade eu creio que é o Jardim do Éden que o Senhor veio para nos buscar novamente para voltar à casa do Pai a Bíblia diz que lá não há choro não há morte não há tranto não há trevas não há noite não há dor não há fome então aquilo que as trevas que já existiam tirou de Adão e Eva tirou a luz da vida deles arrancou enganou eles Paulo dizia olha eu temo que depois da minha partida assim como a serpente enganou Eva engane vocês também por quê? porque as trevas estão aí o abismo está aí mas uma coisa é certa Jesus ele não nos mandou se preocupar com as trevas mas se preocupar em ser filhos da luz filhos de Deus no mesmo João capítulo 1 versículo 12 diz assim mas a todo quantos o receberam aos que creem em seu nome Deus lhes o direito de serem feitos filhos de Deus então o nome de Jesus Cristo quem crer em Jesus na sua morte e ressurreição crer que ele andou aqui na terra nós passamos das trevas para a luz por quê? porque o nosso entendimento ele ele clareia ele se abre e daí é só seguir os passos do mestre Jesus quando ele ensina para Nicodemus também que precisamos nascer da água e do Espírito João capítulo 3 precisamos nascer da água e do Espírito para poder herdar o reino de Deus por quê? porque Deus ele não tem compromisso com trevas alguma nós vemos que quando Moisés ora a Deus para Deus e falar com o povo ali no monte a Bíblia diz no livro de Êxodo capítulo 20 quando o Senhor vem e no versículo 17 fala assim aliás no verso 18 e todo o povo viu os trovões os relâmpagos e os sonidos da buzina e o monte fumegando e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe então nós vemos aqui que Deus ele é esse fogo consumidor essa luz poderosa que nós quando estamos na carne ou seja fazendo as obras da carne nós somos separados de Deus mas quando nós estamos fazendo crendo no seu filho Jesus Cristo nós tornamos filho de Deus e passamos a ter luz luz que nos leva a vida eterna nos leva a nascer da água do Espírito cada vez mais cada dia mais querendo voltar para o nosso lugar da onde Adão perdeu que é a vida eterna e Jesus prometeu dizendo eu vou mas voltarei para para buscar para que aonde eu estiver vós estejais também então não só vamos aguardar como também vamos ser luz deste mundo como o Senhor disse vós sois a luz do mundo e o sal da terra não tem como eu dizer que sou luz praticando trevas a luz ela é transparente ela é visível ela tudo mostra tudo revela tudo vê então não dá para dizer que eu sou luz sou crente ou cristão está em cima do altar e o mistério ou a igreja e está praticando as escondidas no escuro pecados contra Deus contra a sua palavra e contra o céu por isso se hoje essa palavra tocou o teu coração arrependa-se e volta ao primeiro amor qual que é o primeiro amor? o primeiro amor é quando você conheceu essa luz se é que você conheceu essa luz que é o Espírito Santo você se arrependeu do teu pecado fez um voto com Deus que nunca mais ia fazê-lo depois de anos voltou a fazer Deus é luz Deus é Espírito importa que nós vivemos na luz do Espírito Santo adorando o Espírito em verdade estou falando de Espiritismo estou falando de Jesus de Nazaré que nos ensinou que ele é a luz quem anda na luz não tem participação com as trevas em nome de Jesus Cristo volte para a luz volte para a presença de Deus volte para adorar a Deus em espírito em verdade para que o Espírito Santo te leve te arrebate e você esteja juntinho com Jesus aonde ele é a lâmpada aonde a cidade não precisa do sol nem da lua nem das estrelas mas precisa mas precisa unicamente a única necessidade é de estar conversando com Deus todos os dias porque ele é a vida o alimento e a força para todos nós que Deus abençoe que o Espírito Santo possa falar mais em cada coração Jesus obrigado meu Deus por este minuto onde me esforcei aqui para explicar um pouquinho Deus da tua luz da tua salvação do teu amor da tua graça em nome de Jesus Cristo abençoa esta pessoa que ouve que compartilha e dai no Senhor Jesus grandeza de entendimento para vivermos contigo todos os dias em nome de Jesus Deus abençoe e fique na paz amém Jesus